A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sei se falar, eu não sei o que eu conheço. Eu acho que é um gründo, né? Um gründo, certo? Um gründo, claro. Um a primeira coisa que o meu irmão... Um a primeira coisa que você sabe... Um milho, um milho, um milho... Um milho, um milho... Um milho, um milho, um milho de glúcia. Um milho de glúcia, até o que o que o que o que é. Não, você pode dizer, o que você quer dizer, mas isso é muito importante. Não, eu queria dizer, eu quero dizer, você está aqui na minha boca, e? E deixa eu ir embora, e? Mas você não tem um Glas, e? Porque você tem uma Transparenz, e você vê, o que está dentro de mim, e? E se Whereas um Logo de Arvomba... ... Loiva vocês são bem models! comments! O que vem?! Show Tem! Shot Tem! den tem! Peguei hããããs! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL